Hello, hello gatinhas! Gente, estou aqui para apresentar quem? Nada mais do que quem vocês já conhecem, a nossa saia queridinha. Essa vendida é todo mês, né? Vocês já sabem, né? É a Dona Elisa. Gente, seguinte, eu quero mostrar algumas coisas especiais dessa saia, para vocês identificarem se a nossa é a nossa Elisa mesmo ou se é uma réplica. Gente, estamos tão famosos, tão famosos, que estão fazendo réplica da nossa saia. Ó, para você saber se a saia é nossa mesmo, a Elisa original tem o nosso xalote haddock no bolso, ó. Sabor da berne, com o nosso nome e com a nossa letra patenteada. Então, presta atenção nisso, né? Caramelo, xalote haddock. A Elisa original tem isso aqui. Outra coisa muito importante, a nossa Elisa, os rasgadinhos dela, não fica aquele rasgadinho que fica mais uma vez do invinhos. Porque o nosso jeans não tem poliéster, é 100% algodão com lycra, lycra da lycra, ok? Nossas pérolas brilham mesmo e não destacam, porque elas são pérolas de primeira qualidade. Então, prestem atenção que você nunca vai errar e nunca vai comprar uma xalote. Que, como que eles falam? Uma réplica de xalote. Isso existe? Beijos!